Olá gente, bom dia! Olha só, me pediram para eu aparecer, me perguntaram se sou eu mesma, se eu sou assim desse jeito, se é uma maquiagem que eu faço, olha só, eu sou normal, não boto roupa especial, meu cabelo fica preso quando eu faço, então é só mesmo para me provar que, inclusive hoje, a segunda pessoa que me perguntou se eu estou de luto, tá? Eu não estou de luto não, mas eu estou muito triste porque a minha receita não deu certo, então vou mostrar vocês agora, só um momento, tá? Isso, tá gravando, que é uma beleza, então, não é que não tenha dado certo, a receita que eu queria fazer, né? Eu queria que endurecesse o sabão, né? Ficasse tudinho direitinho, virasse uma barra, mas não virou, então eu vou tentar, tentar transformá-lo em sabão, tem um visitante aqui que eu não convidei, em sabão líquido, totalmente líquido, lembra? Sabão de álcool, então aqui, ó, ficou assim, eu não vou jogar fora, né? Então eu vou fazer, esse aqui a água até escorreu, que eu deixei presa, esse pedaço mesmo do plástico, eu deixei preso, aí vou botar tudo aqui para vocês poderem ver, ó, nós vamos tentar fazer sabão líquido, pelo menos para lavar a calçada, né? Para a gente não perder o material que colocou aqui dentro. Tem mais ali, tá embaixo da minha mesa, tem os potinhos, ó, os potinhos que eu coloquei, tá vendo, ó, nem os potinhos ficaram, ó. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro, para a gente poder transformar, ou tentar, né, aproveitar, transformar num sabão líquido, para lavar a calçada, banheiro, quem sabe se transforma até um sabão de lavar roupa, né? Aqui nós só colocamos o alto etanol, certo? E o bicarbonato, fora as coisas normais que a gente tem que colocar para estar fazendo sabão. Aqui é a soda, o óleo e a água, tá? Aqui ainda, eu ainda tenho mais potezinha ainda lá fora, vou estar colocando aqui dentro, ó, tá vendo até aqui, ó, ficou meio escurinha, mas vocês estão vendo, eu tô colocando a mão e não tá queimando não, tá? Mas não façam isso que eu tô fazendo não, tá bom? Até lá! Gente, quero mostrar uma coisa a vocês, vocês lembram que eu falei com vocês, que um até vazou? Eu pensei que eu tivesse deixado, mas olha aqui o que houve, ó, chegou a furar aqui, o plástico que eu coloquei, tava com furinho, então, ó, estragou minha forma novinha de bolo. Então, evitem colocar no alumínio, tá? E tomem cuidado, porque soda é corrosiva. Bom? Então, vamos para a sequência, eixo sabão. Gente, vou colocar agora 2 litros de água quente. Somente para ver se dá para a gente dissolver, com a colher mesmo, essa massinha branca aqui que ficou. Ó, tá vendo? Aqui a gente pode transformar no detergente. Ó, já deu a boa. Melhorada com a água quente, né? Pode dar uma batidinha com o mixer. Só que eu vou colocar, como aquele dia eu coloquei só 100ml de bicarbonato, eu vou colocar mais 100ml de bicarbonato, porque eu já dissolvi mais, como vocês estão vendo, né? Mais 100g, né? Obrigada, filha, me corrigiu. Eu dissolvi em água morna, porém tem água fria aqui, vou dar uma lavadinha no pote. E daqui a gente vai sair ou um sabão líquido ou um detergente de bicarbonato, tá bom? E álcool. Ó, tá bem grossinho. Então agora é só a gente ir colocando água. Não vou deixar descansar. Já vou deixar descansar, porque já deixei descansar demais. Então eu vou colocando 1 litro, 2 litros e vou mexer. Vou mexendo bem. Ó, ainda tá grosso bastante. Então eu vou colocar o terceiro. O quarto. Bicarbonato. Nós já tínhamos colocado 10 litros e meio, não foi isso, gente? Pronto, nós temos 14 litros. Ficou um sabão de álcool com bicarbonato. Só que não deu jeito dele ficar. Ficou um sabão de álcool com bicarbonato. Ficou um sabão de álcool com bicarbonato. Não quis ficar. Então eu não vou jogar fora, né? E aqui eu vou continuar mexendo, vou colocar... Continuar colocando água. Ai, André, você não vai fazer pasta? Ó, gente, eu até pensei em fazer pasta. Tá vendo aqui, ó? Até se a gente quiser, a gente pode botar no pote. Mas ainda vai ser uma pasta Vai ser uma geleia E eu até mesmo Estou precisando aqui na loja Que eu estou com coco Mas o que eu tenho lá é transparente Deixa eu fazer um Um testezinho aqui Eu tenho um potezinho Vamos ver se vai ficar legal Se eu fosse transformar em uma pasta Vamos lá Já que é ao vivo Se deixasse assim Ia ficar uma pasta muito Bom, até que não, gente Olha aí Virou uma pasta Acho que é bom a gente decidir na hora E gravar tudo, né Pronto Resolvido o problema Pasta Pasta de bicarbonato e álcool Ou de álcool e bicarbonato Tá vendo como é que tá ficando aqui, ó Ó Pasta vai dar sim Pasta ou gel De brilho Agora só falta a gente fazer um teste Ficaram 14 litros 14 litros Gente, precisa fazer um testezinho da espuma, né Então vou fazer aqui Só um segundinho Vamos colocar essa colher aqui, ó Né Vamos dar uma mistura aqui Vamos deixar essa água Cair aqui dentro, né Ah, André Mas eu quero ver a panela A panela brilhando Vocês vão ver depois, tá Só o testezinho da espuma Já ficou legal Então eu vou dar agora Minha batidinha com o mixer Pra dissolver isso aqui, ó Tá Mas já se transformou numa pasta Lá Não vamos perder E eu vou colocá-lo em brasilhamas Vou ver que eu tenho alguns potezinhos Com ele De Sabão pastoso E vou estar colocando Tá bom? Viu, gente? Bem simples Não tem fake Não tem mágica Me perguntaram Se eu Tenho algum segredo Com a minha água Que ela é amarela E duvido Que você não coloque Alguma coisa na água Gente, não coloco não Eu moro na roça mesmo, tá A minha água amarelada Infelizmente Eu falo brincando Mas falo com tristeza Tá bom? Então eu vou estar colocando Nos potezinhos Vou bater primeiro Pro vídeo não demorar muito Eu já vou bater Tirar aqueles pedacinhos ali E vou estar colocando Dentro dos potes Virou Um sabão pastoso De álcool E bicarbonato Beijão Gente Olha a quantidade Que deu Tá? De pasta Vocês veem Eu tenho mais potezinhos Aqui Mas eu não vou usar Esses potes não Porque esses potes Eu coloco Em sabão Ficou na bacia Ficou na minha bacia também Que tá aqui do lado Eu tô tentando Pegar pra vocês Poderem ver Mas ela tá com água Não vou conseguir Levantar Então Deu muita coisa Eu vou calcular Mais ou menos aqui Porque se a gente For contar 500 500 aqui Com certeza vai dar Mais de 14 Porque essa panela Só essa panela Grande aqui Que eu tenho Que eu uso Que a soda Estragou E isso aqui Que tem um São dois litros De sorvete Se a gente Se a gente for Fazer Esse cálculo Deu bastante coisa Olha aqui Ficou uma pasta Tipo geleia Ótima E eu vou fazer O testezinho Esse vídeo Talvez não Dê pra ficar Um vídeo só Não Tá gente Seu vídeo explicativo E ficou muito boa A pasta Pra mim Tá sendo ótimo Porque eu tô precisando Ali embaixo Na loja Tá Então um beijo Bem grande Pra vocês Ó E até lá Gente Olha só A pasta Que eu fiz Pronto Botei na panela Nem tô passando Bombril Só escovinha Tudo que tá Antigo Que a panela É que eu faço As minhas receitas Não tô passando Bombril Aqui não tá Aqui Ó Botei a pasta Tá Então Eu fiz O setezinho Aqui Pra saber Que me entaza Ó Vai soltando tudo Olha aqui Vou fazer aqui Agora Pra eu te ver Vou colocar minha escovinha Aqui é o lugar Da minha bagunção Ó Com a mão mesmo Tá vendo Solta Eu tenho que ter Uma coisa Contra a luz Aqui Pra eu poder Ó Ó Olha isso aqui Bom gente Depois Só mesmo com o Com o bril A gente pega E limpa Mas isso aqui Tava podre Aquela coisa Aquela força Cinceia Olha aqui A pasta Olha como é Que ela ficou Depois De um dia Aí eu toquei Botei nos vasilhames Muita espuma Muita espuma Muita espuma mesmo É uma pasta Ótima Pra poder Dar brilho em panela Tá bom gente Beijo Tchau